Ok, ok, Reinaldo Giannichini, agora na novela A Dona do Pedaço. Ele vai namorar a Juliana Paz também. É, o Regis é a dona do pedaço. Não, a Agatha Moreira vai jogar ele pra cima da mãe dela pra dar o golpe do baú. Agora lembra que eles atuaram em Laços de Família? A Juliana Paz foi a empregada dele, né, em Laços de Família, e voltaram a atuar de novo. E aí, será que ele tá feliz? Há duas décadas atrás, a novela Laços de Família comoveu o público e apresentou diversos rostos novos, como Reinaldo Giannichini e Juliana Paz. O filme mata do coração. Mato, mato sim. E você sabe muito bem do que eu quero te matar. Eu quero te matar de amor. Muito amor. Muitas e muitas noites de amor. Ó, para com isso que pode entrar alguém. Os dois que fizeram sua primeira novela juntos, agora voltam a integrar o mesmo elenco em A Dona do Pedaço. Como será que foi esse reencontro? Queria saber um pouquinho sobre esse seu novo personagem em A Dona do Pedaço. É um playboy falido aí que vira vilão. O Regis tá aprontando já pra caramba, assim. Ele é um cara até que muito legal, assim, sociável. Ele conquista muitas pessoas, só que ele tem um caráter duvidoso. Ele tem esse estranho hábito de dar o golpezinho em alguém, né? Então ele vai aprontar muito com a Maria da Paz. É uma parceria aí com a Juliana Paz, né? Que também esteve na sua primeira novela e também era a primeira novela dela, Laços de Família. Vocês conversaram sobre isso? Ai, é do na alma. Ah, eu vou pedir pra ela. Não, não, não. Não faz assim. Não faz assim que o seu Danilinho aqui não gosta. Não faz biquíni. Ah, a gente fala bastante. É um reencontro feliz, assim. Gosto muito da Ju. Acho que ela é uma atriz talentosa, perfeita nesse papel da Maria da Paz. Porque ela empresta todo o carisma que ela tem e toda a força de mulher que ela tem, né? Pro papel. Muito bom. E a gente se encontrar 20 anos depois com um pouco mais de experiência, né? Pouco não, bastante mais, né? 20 anos é muita coisa. 20 anos é muita coisa.